Olá galera, vamos da história? Pais de todos os tipos Todo mundo tem pai E tem pai de tudo quanto é tipo Que tipo de pai você tem? Tem pai que é meio desligado Nunca lembra onde pôs as chaves A caneta, a carteira, às vezes o celular Tem pai que é conectado Não sai da frente do computador E não se desliga do celular Tem pai que adora música E sempre entra na dança Tem pai que adora brincar E nunca esquece que também já foi criança Tem pai que adora praia Outros preferem montanha Tem pai que é chorão Chora até vendo o seu time preferido perder Tem pai que é uma fortaleza Se chora, ninguém nunca vê Tem pai que gosta de cozinhar E faz um monte de coisas gostosas Tem pai que gosta de se arrumar E é super vaidoso Tem pai que é sumido Tem pai que é presente Tem pai que é exclusivo Tem pai que é concorrido Tem pai que é um doce E vive fazendo carinho Tem pai que é engraçado E vive contando piadas Tem pai que é um doce Tem pai que trabalha demais E sempre chega cansado Tem pai que também é avô Pois o avô é pai do pai da gente Tem pai que também é mãe Tem pai de todos os tipos, pai alto e pai baixinho Pai corajoso e pai metroso Pai magro e pai gordinho Pai barulhento e pai quietinho Pai cabeludo e pai carequinha Mas em uma coisa, todo o pai é igual O seu amor imenso, gigantesco e especial Entrou por uma porta, saiu pela janela Se você gostou dessa história, então, reconte ela